Agora no programa com a palavra, quero convidar a todos vocês para se fazerem presentes nesse momento, se colocarem diante da palavra de Deus, tomarem suas mãos desde suas casas a palavra de Deus e já colocando também a sua intenção para esse nosso momento com a palavra de Deus, com a palavra de Deus e você pode ir colocando já, depositando sua intenção. Mas antes, quero chamar ali para que vocês possam acompanhar um pequeno VT, onde vai o William dar uma apresentação para nós sobre Peregrina Brasil. Agora aqui, amados irmãos e irmãs, diante da imagem de Nossa Senhora, deposite então diante dela sua intenção, mais uma vez coloque sua intenção para que Maria possa nos conduzir nesse momento de reflexão com a palavra de Deus. Nós que temos essa força, essa confiança em Deus, mas Maria facilita, vai encurtando esse caminho em curtas distâncias, nos aproxima da realidade divina, então coloque, deixe já o seu pedido, coloque em disposição a Nossa Senhora, se coloque aos pés de Maria, peça a ela, coloque a ela qual a sua intenção para bem refletirmos sobre a palavra de Deus e com a palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, se coloque em direção a Nossa Senhora e vamos agora pedir a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão, amada irmã, você que vai nos acompanhando desde suas casas, nesse momento, diante da imagem de Nossa Senhora, diante da palavra de Deus que eu já coloquei, já motivei para que vocês tomassem suas mãos, se colocassem diante da palavra, para que nós possamos refletir sobre essa temática tão importante para nossas vidas. Vamos me aproximando agora ali da mesa da palavra, onde nós vamos refletir sobre Josué, capítulo 1, versículo 9, tome já desde suas casas a palavra em suas mãos, Josué, capítulo 1, versículo 9, onde nós temos como tema de reflexão que é, não temas, pois Deus está contigo, para que não tenhamos medo porque o Senhor está conosco. Então, tomemos em nossas mãos a palavra de Deus, texto de Josué, capítulo 1, versículo 9. Isto é, só ter que tomar as mãos novamente, isto é uma ordem, se firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo, em qualquer parte onde fores. Padre Gilberto Rodrigues, o Senhor está conosco, o Senhor está presente, está no meio de nós, nos acompanha, caminha junto conosco, nos fortalece, nos diz o texto, não temas, não tenhas medo, sedes firmes, pois o Senhor está contigo. Para que nós tomemos em nossas mãos, amados irmãos e amadas irmãs, que tenhamos essa consciência de que o Senhor caminha conosco. Não é um Deus que se faz distante de nós, mas é um Deus que se faz presente. É um Deus que é presença viva e real, assim como é presença viva e real na Eucaristia, Ele também é presença viva e real na sua palavra. A palavra que nos é anunciada, que nos é direcionada, a palavra de Deus pela qual tudo foi criado e para a qual tudo culmina, um dia onde nós somos direcionados para a vida eterna, para nos encontrarmos com Jesus, é esse Cristo que nos fala, é esse Senhor que nos fortalece, é esse Senhor que prescruta e conhece o nosso coração, a nossa interioridade, é esse Senhor que fala na sua realidade. Então, sedes firmes, tenha firmeza no Senhor, constância na fé, nos diz a palavra do texto de Josué, sedes firmes, sejam firmes porque o Senhor está com vocês, Ele está conosco, Ele caminha junto conosco, percebe as nossas necessidades e muitas vezes nós pensamos que o Senhor não percebe as necessidades, aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Então, às vezes a gente pensa que Deus é um Deus que está distante de nós, que está alheio à nossa realidade, mas é um Deus que está presente constantemente na sua vida, é um Deus que está aberto a nos acolher, está aberto a nos ouvir, está próximo de nós, é um Deus que está, não é um Deus que estava, não é um Deus que passa, é um Deus que é e é presença real. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor para que Ele venha constantemente em nosso socorro, que nos dê essa coragem necessária, por isso que diz ali, não temas, pois Deus está contigo e ter essa consciência de que Deus realmente está com você, Ele está com você, amado irmão, amada irmã, Ele está com você e vai te nutrindo de esperança, vai trazendo a sua vida, fazendo com que a sua vida seja cada vez mais bem vivida e fortalecida, robustecida por aquilo que a Palavra de Deus vai nos inspirando a viver. E a Palavra de Deus tem essa força necessária no nosso dia a dia. Por isso, nesse nosso programa com a Palavra, ao refletirmos, ao abrirmos a Palavra de Deus, nós abrimos também o nosso coração e nos dispomos a acolher aquilo que o Divino Mestre tem a nos ensinar e nos direcionar por meio de Sua Palavra. Ao abrirmos a Palavra de Deus, devemos então fazer esse movimento de abrir o nosso coração, abrir a nossa interioridade e acolher a Palavra que quer falar. A Palavra que quer transformar a tua vida, a minha vida, a nossa vida e nos direcionar no caminho, trazermos sempre na consciência, na nossa vivência de fé, sermos conscientes daquilo que nós queremos, termos a consciência de que o Senhor está, como diz o tema, Ele está contigo, Ele está comigo, é o Senhor que está conosco, caminha conosco. Ele não nos deixa jamais, não nos abandona, não nos deixa à mercê das coisas passageiras desse mundo, mas Ele nos acompanha constantemente, sonda, prescruta os corações. Mas para isso, amado irmão, amada irmã que nos acompanha nesse momento, é preciso se abrir, é preciso ter essa consciência e esta abertura necessária para que a Palavra possa atuar e fazer-se presente na nossa vida, ser forte, ser real, ser aquilo que nos direciona. Por isso, eu convido a cada um de vocês que nos acompanha agora em suas casas, por favor, amado irmão, amada irmã, tome essa sua consciência, abra-se a Palavra de Deus, abra o seu coração essa transformação que Deus é capaz de fazer na tua vida. Tenha coragem, a coragem necessária para enfrentar as desventuras desse tempo, a coragem necessária para que a sua vida se nutra de esperança e de alegria nesse Deus que vai nos fortalecendo a cada dia, que se manifesta presente. Como eu disse, não é um Deus ausente, não é um Deus alheio que cruza os braços a nossa realidade e deixa com que nós fiquemos à mercê do destino. Não, Ele está conosco a cada dia e nos acompanha. Basta você acreditar e você pode acreditar, você deve acreditar que o Senhor é contigo, que o Senhor está contigo e se faz presente. Por isso, amado irmão, amada irmã, não temas, porque o temor, o ter medo, o temer nos trava, o medo nos impossibilita de avançar, o medo ele trava a nossa realidade de vida. Nós ficamos meio que atônitos com o medo, quando estamos numa situação na nossa vida, no cotidiano da nossa vida e que as situações se apresentam e nos colocam numa situação de medo, meio que amedrontados, nós nos fechamos, nós travamos e não conseguimos desenvolver, não conseguimos avançar. Por isso, o medo muitas vezes nos cega. Não conseguimos enxergar por onde nós devemos direcionar a nossa vida. Porque o medo turva a nossa visão, impossibilita a nossa vivência de fé. E por isso que nós vamos nos desvencilhando desse medo. Precisamos nos desvencilhar, nos livrar e fazer com que esta presença de Cristo seja essa vida plena para nós, seja real. Tenha coragem, amado irmão, amada irmã. Não tenha medo, fortalece, se fortaleça no Senhor. Que o medo não venha obscurecer a sua visão, que o medo não venha te desviar do caminho, mas que você, a partir do momento que faça a sua experiência com Deus, essa experiência de abrir-se a realidade da palavra de Deus e deixa com que a palavra te questione, te motive, te interpele ao mesmo tempo e te direcione, redirecione a sua vida. Por isso, tome em suas mãos a sua vida, juntamente com a palavra de Deus, deixando-se ser direcionado por ela. A palavra de Deus que vai nos reorientando nesta caminhada, que faz com que nós enxerguemos, de fato, por onde nós devemos bem guiar, bem nos direcionar, não cegos, não atônitos, não amedrontados, mas sim corajosos e encorajados por Cristo Jesus. Porque é assim que nós devemos ser, felizes, robustecidos por Cristo, encorajados por Ele, por meio da sua palavra, direcionados para essa nossa caminhada para a vida plena. Deixando de lado tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que é motivo de prisão para nós, para que sejamos realmente livres. Pessoas libertas, enfim, abertas e esperançosas. abertas à realidade do Cristo que se apresenta. Abertos a esse Cristo que vai redirecionando a nossa vida. Por isso, amado irmão, amada irmã, tomemos conosco a nossa vivência de fé. Tomemos em nossas mãos. O Senhor nos dá essa capacidade. O Senhor nos dá esta possibilidade. Ele dá essa possibilidade de nós acolhermos a palavra, deixar com que ela gere vida em nós, e essa vida frutifique em frutos abundantes de esperança, de paz e de alegria. Amados irmãos e amadas irmãs, chamo agora para um pequeno intervalo, e logo mais damos continuidade ao nosso programa com a palavra. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Nossa Senhora, falar um pouquinho sobre ela e sobre a devoção tão linda do Santo Rosário. Vamos acompanhar junto agora, então. Dentro desse mês do Santo Rosário, a gente sabe que Nossa Senhora faz parte da nossa história, e muita história também tem por trás do Santo Rosário. Então, eu queria te convidar para a gente ter uma conversa rápida sobre a Nossa Senhora, sobre essa devoção tão bonita, que muitas vezes a gente reza até mesmo sem saber de onde ela surgiu, e como ela pode nos ajudar também na nossa caminhada espiritual. Quando a gente fala em Rosário, a gente sempre tem que lembrar que ele teve uma história. Não foi alguém que acordou de repente, acho que hoje eu vou rezar 150 Ave Marias. Não foi assim. Mas tem toda uma história por trás. Quando lá no comecinho dos séculos, no segundo milênio, a gente começou a entender a importância dos salmos na nossa vida. É claro que a palavra de Deus sempre foi a base de tudo. Ela foi a base também do nosso conhecimento sobre Jesus. Mas quando Davi rezava os salmos, ele deixou essa riqueza toda para nós, a gente também quis reviver isso na nossa vida. Mas eram 150 salmos. Então não era todo mundo que conseguia rezar. A partir desse momento, a gente percebeu que os 150 salmos não seriam possíveis para todas as pessoas. Então a igreja sabiamente, mais uma vez, colocou, vamos rezar então os 150 Ave Marias. Quando a gente reza os 150 Ave Marias, a gente sabe que é possível atingir, inclusive, aqueles que são mais desfavorecidos até. Porque algumas pessoas que não conseguem rezar os salmos ou porque também não sabem ler, conseguiriam agora se aproximar de Nossa Senhora através do Santo Rosário. Então, rezando os 150 salmos, surgiu então, é claro que depois, com todas as reformulações da igreja, a gente foi entendendo que esse Santo Rosário era também uma devoção cristológica. E aí eu queria te mostrar, dentro dessas contas, Outubro, mês do Rosário. Se a gente fala que são 150 Ave Marias, hoje a gente tem esse instrumento para rezar. E esse instrumento é chamado Terço. E é claro por quê? São 50 Ave Marias. E esse Terço é um Terço das 150 Ave Marias. Só que durante a história, a gente já está falando de história também, essas 150 Ave Marias foram se transformando em uma oração centradamente cristológica. E aí eu queria te convidar, e convidar também você que conhece um pouquinho sobre esse santo tão bonito da nossa igreja, que é São João Paulo II, que tinha um amor tão grande por Nossa Senhora e que fazia do lema de vida dele, Totus Tus, Eu sou todo teu, Maria. E ele, no ano de 2002, 2003, declarou o ano mariano. E nesse ano, ele fez uma carta muito bonita dedicada ao Santo Rosário. Dentro dessa carta, ele explica um pouco sobre essa centralidade de Jesus. E sobre como, rezando essa oração, a gente consegue nos aproximar mais de Jesus e não só de Nossa Senhora, mas aproveitar-se da companhia dela. Nós nos aproveitamos da companhia de Maria, então, para estar com Jesus e mais perto dele. A gente sabe que o Rosário, então, era feito de três grandes mistérios, os mistérios da alegria, que contemplavam ali desde a anunciação do anjo até a coroação de Nossa Senhora. Depois, os mistérios da dor, que acompanhavam a paixão de Jesus. E os mistérios da ressurreição. Mas aí o Papa João Paulo II pensou, tem faltado alguma coisa? Como a gente vai contar a história de Jesus e relembrar, fazer memória disso na nossa vida? E aí ele incluiu os mistérios luminosos, que tratam de toda a missão de Jesus. Quando a gente fala, então, dos mistérios luminosos, a gente entende que agora já não posso mais falar terço. O terço, então, virou só o objeto e hoje nós rezamos o Santo Rosário. E essa palavra rosário tem um significado muito bonito se a gente pensa que são rosas que a gente entrega para Nossa Senhora. Que a gente saiba sempre mais nos aproximar de Nossa Senhora através desse rosário, porque ela nos leva até Jesus também. Então, quando a gente reza o Santo Rosário, eu posso dizer que a gente se aproxima de Jesus. Sim. E como é que a gente faz isso? Se tornar vida e obra na nossa vida? E aí o Papa João Paulo II, dentro dessa carta, nos fala mais um pouquinho sobre isso. Porque ele entende que a gente tem que contemplar Jesus com Maria. A gente tem que, depois, levar Jesus também testemunhando através da nossa vida. Quando ele fala de contemplação, é uma palavra que, hoje, às vezes, a gente acha um pouco fora da realidade. Mas nada mais é do que olhar para dentro do nosso templo interior e acreditar que ali habita Jesus e ali habita Maria. É muito interessante porque essa palavra faz com que a gente entenda a quantidade de graças que a gente tem na nossa vida. Se eu olho para dentro do meu templo interior, quantas pessoas eu carrego dentro de mim? E quando eu rezo, então, o Santo Rosário, quantas pessoas eu carrego também nessa oração? Por isso, quando eu falo no Santo Rosário, nós contemplamos Jesus com Maria, eu não contemplo sozinha. E aí eu coloco aqui todo o sentido missionário também desse mês. O mês de outubro é o mês do Rosário. A gente celebrou no dia 7 de outubro o dia do Rosário, mas também é o mês missionário. E quão bonito é quando a gente entende que a nossa oração é também uma forma de ser missionário. E aí a gente tem o exemplo de Santa Teresinha, o próprio Papa João Paulo II, agora santo, que nos faz entender, através do Santo Rosário, a nossa missão dentro da igreja. Falando em missão, a gente sabe que dentro da nossa casa nós temos uma missão maior, que é a nossa família. Por isso, quando eu falo de família alargada e quando eu falo de missão dentro da igreja, a gente tem que entender que o Santo Rosário também nos ajuda a aproximar mais dos membros da nossa família que precisam. A gente sempre coloca intenções antes do terço. E a gente entende que muitas vezes essa oração vai como que tomando forma na nossa vida. Também para aqueles que precisam da nossa oração. Tem gente que fala, mas a oração do terço é tão chata, eu fico repetindo, 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 mas é tão bonito quando a gente pensa no sentido dessa repetição. Porque ela se torna quase como um mantra. Não sei se você já ouviu falar em mantra, mas são aquelas orações repetitivas que vão entrando, entrando de mansinho no nosso coração e eles fazem com que a gente vá entrando nesse ritmo, nesse fluxo de oração. Por isso que eu convido você nesse dia, nesse mês, se você ainda não rezou o Santo Rosário, a tentar aprender um pouquinho mais, até decorar. Existem algumas técnicas que nos ajudam a decorar os mistérios. Mistérios luminosos, gloriosos, dolorosos. E a gente, entendendo a sequência, a gente consegue perceber que, na verdade, é toda uma história de Jesus envolvida. E a gente consegue, então, chamar a Nossa Senhora para participar da nossa vida, para participar da nossa missão nesse mundo. Cada vez mais é importante a gente entender isso. Tem uma frase muito bonita de um santo que se chama... Eu não vou lembrar o nome desse santo agora, mas depois eu posso falar para vocês. Eu deixo aqui. E ele fala que o rosário é uma cadeia que nos une a Deus. E é uma cadeia não no sentido de prisão, mas no sentido de pertença. Quando eu entendo que o santo rosário é algo que me une a Deus, eu faço com que isso seja, para mim, um sentido maior. Faz sentido maior para mim rezar o santo rosário. Eu entendo que ele faz parte da minha missão como igreja, faz parte da minha missão como família, e como filho e filha de Maria. Que ela, cada vez mais, faça parte da nossa vida e da nossa história. E que você, então, se sinta impelido a conhecendo mais sobre a devoção à Nossa Senhora do Rosário, conhecendo mais sobre aquilo que é a nossa espiritualidade, a nossa vida na igreja, consiga valorizar essas riquezas. O santo rosário, muitas vezes, tem se perdido. E a gente percebe que essa perda é por não entender o sentido que ele tem. Que a gente consiga perceber, então, e levar para a nossa vida essa grande devoção que nos faz amar Maria, mas com Maria, especialmente, amar mais ainda Jesus. E eu queria te convidar, então, aqui nesse dia, se você ainda não rezou, reze o santo rosário. Procure aqueles manuais que falam dos mistérios e você vai entender o quão bonito é a gente poder guardar no coração todo o mistério da vida de Jesus e de Nossa Senhora. Peço também que reze por essa missão tão bonita que é a missão, essa obra evangelizar, que, na verdade, faz tantas e tantas graças e leva graças, como tem levado para você agora, para tantas famílias desse Brasil que precisam. Nossa Senhora nos acompanha sempre, a devoção ao santo rosário é uma forma de nos unir a ela e eu te convido, então, a rezar o santo rosário nesse dia, tendo certeza de que Maria nos leva até Jesus, de que Maria nos apresenta até Ele. Nessa bênção que nós vamos viver agora, nós vamos colocar diante de Nossa Senhora as suas intenções, nós vamos colocar diante do seu coração imaculado todas as intenções que nós temos também, para que você consiga, dentro desse dia, nessa quarta-feira tão bonita, se unir a ela e fazer com que ela faça parte da sua vida e da sua história. Você que está em casa, então, te convido nesse momento a mais uma vez se colocar diante de Maria, se colocar diante dela, acreditando que ela intercede por nós e nos leva sempre mais pertinho de Jesus. Que bonito, irmã Graziele, muito bom nós contemplarmos um pouco mais e vermos mais de perto aquilo que o santo rosário tem de implicação para a nossa vida, esses detalhes tão preciosos que a irmã acabou de nos mostrar e de nos apresentar, isso que só vai enriquecendo cada vez mais a nossa vida de oração, essa nossa vivência de fé. Deixe seu pedido de oração, estamos na quarta Mariana, nos programamos com a palavra, e então a Nossa Senhora, ela que vai nos ensinando a rezar, nos facilitando o caminho, nos aproximando de Jesus, também aquela que vai nos fortalecendo, de Nossa Senhora do Carmo, dando essa coragem necessária, sabendo que o Senhor está próximo de nós, para não temermos os desafios, não temermos aquilo que nos desafia a cada dia, mas impulsionados por Deus, inspirados também por Maria, e ela que vai nos direcionando ao coração do seu amado Filho Jesus Cristo. Por isso, amado irmão, amada irmã, acolha a bênção de Deus, acolha esta graça em sua vida, a irmã que dizendo que as dezenas do terço vão nos aproximando, são como rosas que nós colocamos a Nossa Senhora, deposite também essa sua rosa aos pés de Maria, em agradecimento à sua vida, em agradecimento a tudo aquilo que ela fez e faz por você, no seu dia a dia. Esta ação que Maria tem feito na sua vivência de fé, Maria que tem essa especial, essa especial intercessora, a maior de todos os intercessores na nossa vida, não é, irmã? Ela que intercede por nós, junto a Deus, ela que vai facilitando o caminho, que nos aproxima. Então, eu peço para que, então, a irmã, nós podemos rezar, então, uma avimaria em intenção, antes a irmã queira colocar, também, as suas intenções, e rezamos juntos aos pés de Nossa Senhora. Queria colocar, então, aos pés de Nossa Senhora, a missão evangelizar, mas também todos os missionários que fazem parte dessa missão, colocando diante dela todas as dificuldades, também, que nós sentimos, todos os desafios, evangelizar não é fácil, e você que está em casa, com certeza, sabe disso também. Que cada dia mais, essa missão, essa obra evangelizar, e a nossa obra missionária, já que nós estamos, então, no mês missionário, seja cada vez mais iluminada e fortalecida pela graça de Maria, que nessa Ave Maria, então, a gente coloque diante dela essas intenções. Rezemos juntos, irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria que vai intercedendo em nossos corações, intercedendo por cada um de nós, intercedendo pela obra evangelizar, por vocês que nos acompanham desde suas casas até o presente momento, e que depois darão continuidade ali no programa com o Padre Reginaldo Manzotti, A Experiência de Deus. Continue fazendo a sua manifestação, colocando o seu pedido, no 41-3221-6060, e continue ligado conosco, ela teve evangelizar, pedindo essa intercessão fiel de Nossa Senhora para nossas vidas, e a bênção de Deus, da qual nós vamos manifestar no momento de agora, por intercessão de Maria por nossas vidas. Então, que ela continue intercedendo por você, intercedendo por cada um de nós, sendo essa presença forte, nos enchendo de confiança em Deus, de perseverança, e que nós sejamos firmes na fé, e que não tememos jamais, por isso o Senhor está e caminha conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, dele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Obrigado.